A vida é sonhar, o sonho é difícil para se realizar O mundo pra mim e a cidade vai brilhar Uma meta pra eu lutar Realizar Holofotes são os chamariz que sigo, espero que não sejam em vão As cores e os sons que cantam só pra me levar O palco vai me seduzir Lugar pra reduzir O desafio enfrentarei, minha alma eu darei Meu passado eu larguei, eu vou sonhar A fama vai me abraçar, meu nome vai iluminar Harmonia, melodia, amizade Desafio os morros pra subir, corro para alcançar E com mais resistão, vem com afeição Não será em vão, o meu lugar ao sol Holofotes são os chamariz que sigo, espero que não seja em vão As cores e os sons que cantam só pra me levar O palco vai me seduzir, o palco vai me seduzir Mas rejeição, vem com afeição Não será em vão, o meu lugar ao sol E com mais resistência, vem com afeição Não será em vão, o meu lugar ao sol Não será em vão, o meu lugar ao sol 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 Como é que está indo, cara? Cara, está lindo demais A Anis estava bem nervosa Mas agora está indo Música